Apenas os jovens têm tais momentos. Não me refiro aos muito jovens, não. Os muito jovens não têm, a bem dizer, momento algum. É um privilégio do começo da juventude viver adiante de seus dias em toda a bela continuidade de esperança que não conhece pausas ou interrupções. Fecha-se atrás de si o pequeno portão da mera meninice e adentra-se um jardim encantado. Até as sombras aqui resplandecem, cheias de promessas. Cada curva da vereda tem suas seduções e não porque se trate de um país desconhecido. Sabe-se muito bem que a humanidade toda já trilhou aquela senda. É o encanto da experiência universal, da qual se espera extrair uma sensação incomum ou pessoal um algo que seja só nosso. Vai-se reconhecendo os marcos dos predecessores, excitado, divertindo-se, aceitando a boa como a má sorte, as rosas e os espinhos, como se costuma dizer. O pitoresco lote padrão que guarda tantas possibilidades para os merecedores ou talvez para os afortunados. Sim, vai-se adiante, e o tempo também caminha, até que se percebe logo adiante uma linha de sombra, avisando-nos que também a região da mocidade deverá ser deixada para trás. Este é o período da vida no qual os tais momentos de que falei costumam aparecer. Que momentos? Ora, os momentos de tédio, de desânimo, de insatisfação. Momentos temerários. Quero dizer, momentos em que os ainda jovens estão propensos a cometer gestos temerários, como casar-se de repente ou então abandonar o emprego sem motivo algum. Esta não é uma história de casamento. Não foi assim tão ruim comigo. Meu gesto, temerário que foi, teve mais a natureza de um divórcio, quase uma deserção. Sem motivo algum que uma pessoa razoável pudesse apontar, larguei meu emprego. Descartei o meu posto. Deixei um navio do qual o pior que se poderia dizer era que, sendo um navio a vapor, talvez não fizesse jus àquela lealdade cega que... Entretanto, de nada adianta adorar uma pílula que, já naquela época, eu mesmo quase suspeitava ser um capricho. E subitamente abandonei tudo isto. Eu abandonei tudo daquele modo, para nós inconsequente, pelo qual um pássaro voa para longe de um galho confortável. Era como se, todo incompreensão, eu tivesse ouvido um sussurro ou visto algo. Bem, quem sabe? Num dia eu estava perfeitamente bem, no outro tudo me havia fugido. Encanto, sabor, interesse, alegria, tudo. Era um daqueles momentos, você sabe. O verde mal do fim da juventude desceu sobre mim e levou-me embora. Levou-me embora daquele navio, é o que quero dizer. O verde mal do fim da juventude desceu sobre mim e levou-me embora. O verde mal do fim da juventude desceu sobre mim e levou-me embora. O verde mal do fim da juventude desceu sobre mim. O verde mal do fim da juventude desceu sobre mim e levou-me embora.